Quando a gente não esquece o que passou E nem sente forças pra recomeçar E reclama com o próprio coração Nem dá tempo dele se recuperar Bate um desespero com a agonia De uma coisa que se acaba de perder E perdemos quase sempre as esperanças De voltar a ter vontade de viver Mas existe alguém guardando sua vida Preparando novos planos pra você Então vem se preocupa com teu coração E faz tudo para não te ver sofrer Tente lembrar Se alguma vez Jesus te abandonou Tente lembrar Quantas vezes Ele já te levantou Bate um desespero com a agonia De uma coisa que se acaba de perder E perdemos quase sempre as esperanças De voltar a ter vontade de viver Mas existe alguém guardando sua vida Preparando novos planos pra você E também se preocupa com teu coração E faz tudo para não te ver sofrer Tente lembrar Tente lembrar Se alguma vez Jesus te abandonou Tente lembrar 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 Obrigado.